E aí, galerinha, tudo bem? Diego tá aí atrás, fazendo café da manhã. Bom, eu quero... A gente acabou entrando no Equador e eu não fiz o vídeo sobre a fronteira, então vou aproveitar agora que a gente tá aqui tranquilo pra fazer. A gente tá em Cuenca, da fronteira. A gente fez Passau Tunes, né, que é Peru ainda, e depois seguiu em direção à fronteira. A fronteira ali no Equador é bem legal. Tem um lugar pra gente tomar banho de graça. É banho gelado, né, mas é só o que a gente tem encontrado aqui no Peru e no Equador. A gente, 90% dos nossos banhos foram frios. Tem banho, tem banheiro pra usar, tudo gratuito, limpo. Bem interessante, assim. A gente dormiu uma noite lá, porque a gente viu no Overlander que era bem tranquilo. e aí passamos a fronteira de manhã cedo. Como que foi? A gente fez imigração, ganhamos 180 dias para nós estarmos aqui no Peru. E demorou um pouquinho ali pra fazer os trâmites, mas bem tranquilo. A gente que pediu 180, eles falam, ah, quantos dias, tal. Aí a gente pensou, vai ser, não, vamos pedir 180, porque no Peru a gente pediu 60 e a gente queria ficar mais e acabou não conseguindo, né. Então, a gente pediu 180. Aí depois a gente foi fazer a documentação do carro. Não esqueçam de dar baixa no veículo do Peru. As duas fronteiras são juntas, tá. Aí a gente deu baixa no veículo e pediu uma cópia pra gente ter com a gente porque a gente sabe de amigos que passaram a fronteira e tiveram problema depois quando voltaram. Então, a gente pediu uma cópia pra certificar que a gente saiu. Fizemos a entrada no Equador. A gente levou mais ou menos uma hora e pouquinho aí na fronteira pra fazer os trâmites. Mas é uma fronteira bem tranquila. Não tem muitas pessoas. Aí depois, os Ed não pediram nada. Não revistaram o nosso carro. A gente só fez os trâmites e passou tranquilo e já entrou. Entrando no Equador, a gente foi parado quatro vezes por polícia. Isso que a gente fez 214 quilômetros até em Cuenca. Porque a Cuenca é nosso primeiro destino aqui no Equador. Então, a gente foi parado quatro vezes. Eles só pediram documentação. Aqui no Equador, não é obrigatório o seguro pra veículo. É o único país, na verdade, da América do Sul que a gente tá indo e não é obrigatório. Todos os outros países exigem um seguro contra terceiros do veículo. Então, aqui não é obrigatório. A gente não precisou fazer. Mas a gente já sabe que na Colômbia é. E foi isso. Foi bem tranquilo entrar no Equador. Ontem a gente teve uma boa experiência de venda. A gente trabalhou muito bem. Cuenca é uma cidade muito bonita, muito tranquila. E é isso. A gente tá curtindo o Equador. Vamos começar o ano novo aí num país novo. E é isso aí. A gente vai dividindo nossos momentos aí com vocês conforme forem acontecendo. Nesse primeiro momento, a gente queria falar um pouco sobre a fronteira, né? e dividir aí como que foi a nossa entrada no Equador. Valeu, galerinha. Um abraço pra vocês. Continuem acompanhando a gente. Hoje é dia 31 de dezembro. Espero que a gente tenha um ótimo início de ano. Desejo ótimas energias. Muita saúde pra todos pra realizar os sonhos de vocês. E é isso aí. Vamos viver. Beleza? Um abraço pra todos. Falou, pessoal. Fazendo um omelete aí pra tomar café da manhã. E é isso aí. Tchau, tchau.